Amiga, vamos! Esse trabalho dele venha se potencializar para o mundo inteiro, meu Pai. Em nome de Jesus, que o mundo inteiro, meu Deus, venha, meu Pai, conhecer a terra santa através dele. Usa ele, dá força, capacita mais e mais, em nome de Jesus. Amém. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Aleluia!